Música Fala pessoal, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo um vídeo para vocês e dessa vez é o Dragão Mania, é bem difícil trazer um jogo que é da loja e tal, mas eu tô aí né, vocês só podem ver aí ó, porque eu tô há 307 dias já conectado no jogo, quase um ano já né, eu queria ter trago ele quando for mais um ano, mas eu vou trazer de uma vez mais, vai né, vou ler né, vou mostrar aqui, bom, agora tem um novo evento, eu tô participando, esse aqui é um novo evento, cartas, isso que eu consigo ganhar através de batalhas, beleza, bom, eu tô no evento aqui, onde eu dei essas propagandas, é, eu fiquei meio parado com o jogo, entrando somente para poder, meio que, como posso falar, cata, 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 meio que só para poder não perder o dia né, então coletava ouro, coletava não sei o que, e, que negócio todo, deixa eu aumentar aqui, ok, esse aqui, esse aqui que eu tô coletando é de um evento, tá faltando um tema né, de você, de você conseguir Dragão e tal, eu quero pelo menos conseguir um Dragão daquele evento, ainda falta 3 dias, tá faltando muito rápido, tá, 3 dias, é um absurdo, tem que dedicar muito tempo no jogo, coisa que às vezes a gente não tem mais, cara, antigamente eu tinha um tempo pra caramba de jogar esse aqui o dia inteiro, eles colocaram mais atualizações, eles colocaram mais não sei do que, isso sabe, e leve aqui, eu tô leve bem baixo ainda, não tô no nosso, é que leve e tal, mas, vamos lá né, vamos lá, 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 vamos lá Beleza, acho que eu já recolhi tudo, bom, isso que é pra esse jogo aqui quem quiser curtir, quem quiser tentar né, ele é bem simples, ele tem modos aqui com umas missãozinhas que você faz, tem aqui a parte de batalha, eu tô aqui na, nessa ilha aqui já, só que eu tô bem atrasado porque eu fiquei ocupando outros dragões pra fazer, pra ganhar esse dragão aqui ó, pra ganhar esse dragão aqui, me faltam esses selos aqui, esses dois aqui dá pra eu conseguir, só que esse aqui não vai dar pra eu conseguir agora que eu tô sem aquele dragão, eu tenho que criar o dragão, então, beleza, eu vou jogar, vou dizer que só que as coisas lá, ó, eu não tô ocupado aqui, vem cá, espero que eu tenha conseguido aqui, né, tá indo, não vai dar rola não, eu só tenho um dragão de cada espécie, eu não tenho dois, todos aqui, tudo diferente, tudo que tá aqui é tudo diferente, eu não gosto de ter dois dragões, mesmo que isso me faça ficar mais lento pra poder fazer certas coisas, é, eu prefiro ficar assim mesmo, porque, sei lá, né, eu tenho até um dragão aqui na, na parte aqui, pra poder, cadê, aqui ó, só que eu não vou colocar, né, só também tá fazendo, tá, beleza, vamos lá, hum, primeiro, eu vou, que, né, tem que tá aqui, pra gente tirar o pessoal, viaja, energia, pessoal, viaja, acho mais importante, pouco dinheiro e pouco comida, velho, tudo bem que um pouquinho de comida já faz diferença, né, vamos lá, vamos lá, vamos apresentear o cara pro pessoal aqui, o esquema de adicionar pessoas aqui pra fazer isso aqui, eles tem que ser no Facebook, ou na, ou no Xbox, né, se eu tiver usando isso aqui, caso eu seja Android, né, mas os dois funcionam de qualquer forma, o que eu acho idiota, esquema de adicionar as pessoas é isso aqui, isso aqui te dá uma, só uma vez, pra você poder adicionar uma pessoa aqui, então fica meio, quase impossível se eu conseguir isso aqui, foi quase impossível, mas tudo bem, pra quem quiser, adicionar, tá aí, ó, 61 ECA, beleza, beleza, vou ver se o pessoal, entendeu, né, beleza, 50, 300, falta bastante coisa ainda, eu tenho uma parada, como eu falei, no jogo, eu vou aqui no modo, nesse modo aqui, o dragão tá o leve 25, então eu não vou conseguir fazer ele sozinho, vou precisar de dragões aqui, um leve alto aqui, só que leve 6 aí, que é tudo 6 aí, de repente, só tem 5, 22, só tem 6, 250 pra melhorar, eu não tenho essa quantidade linda, eu usei só uma vez, mais dinheiro nesse jogo, não vou usar mais, então eu estou ficando aqui também de ver vídeo grátis, mas se você ficar vendo vídeo grátis, é mesmo isso, você não sabe se vai ganhar notinha ou não, eu não tenho dinheiro, vamos lá, E aí E aí Pelo menos eles mudaram esse campo, você pode ficar girando, girando, girando e conseguindo, bom, então eu vou lutar por essa batalha aqui, que eu vou reconquistar meu título, que não era esse aqui, eu tava lá pra frente mesmo, então, o meu dragão é mais fácil do que ele, não importa o que eu pegar, eu só vou subir de leve, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí antes que tu ajudava a subir perto, tava meio que patamar né vamos dizer assim o esquema é subir não importa se é fácil ou não acho que lá naquela parte ali não 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 vai acabar daqui do segundo o rei desse dragão é que ele só tem um ataque tipo, quando eles melhorando você não consegue fazer ele atacar os outros dois e você acaba com ele GG ok, vamos na outra aqui tem bônus de clã difícil, 26, 25 vou atacar tem dois de 26, eu tenho que focar nos de 26 mais ou menos né tirou mais de 27 aqui não tirou nada, não valeu a pena beleza humm como é difícil tirar tudo dele não 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 eu sei se que a gente tem que servir de carver de chão não 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 O que é que é a minha raiva? Me perdoe um bravo assim... Espera aí... Sim, pelo menos eu consigo... Vou acabar com ele... Beleza... Não, eu vou atacar para retirar ele... Não tem nada, velho... Agora é pena não... Vamos lá, vamos lá... Beleza, eu tenho dois... Meio... O que é que é um... Caramba, velho... Não vou conseguir... Beleza... Eu não ganhei ponto pro canto... Isso que eu queria... Não importa como eu ganhei... Hehehe... Ah... Isso aqui dá pra eu ir... 23... O dragão 26... Que é o outro... Pra quem não sabe... Quem tá vendo isso aqui... Esses negocinhos são porque... Os dragões... Tem uma nova expansão aí... Do... 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 Os!" Do... 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 Eu geralmente não tenho o costume de usar um negócio, mas quando eu quero coisas de clã, eu prefiro usar, eu prefiro não perder. Aqui ó, esse aqui. Acho que não tem não. Merda. Esperar. Tem que esperar, né, fazer aquilo. Beleza, a parte de nova, parte da nova utilização é isso aqui ó. Você consegue fazer fusão, encantar os dragões e criar. Os dragões que eu vou criar, tem dois que dá pra fazer aqui, só que eu tô sem... Dois não, esse aqui não tá, eu viajei. Pensei que eu tinha. Mas eu tenho aqui que dá pra fazer. Aqui ó, esses dois aqui ó. Fazer um dragão caixa. Eu preciso deles no nível C e... Encantar. Ele dá pra encantar, mas eu não tenho... Um baú. Ah, tem como você ver vídeos também, pra eu ver o baú, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu ganhei. O que eu ganhei? Não, mesmo assim eu não tenho pra encantar aí. Esse aqui você ganha através dessas lutas aqui ó. Tô com leve de 17 ele né. O outro vai ter que aumentar o leve, por jeito. Esse aqui, leve 8, leve 11 tem que aumentar também. Eu acho que é o leve mínimo e o leve 15. Beleza. A partir disso aqui, vou aqui na liga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ó, teu riso. 35 não vai pra mim. 18 dá pra mim. Boa. 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 Vou selecionar você pra lutar aí. A menor é essa não. Beleza. Depois que você usou esses dragões. Você já não consegue usar eles depois de novo. Como eu só tenho eles encantados. Devo ter que esperar depois o outro pra poder... De novo. Hum... Acho que... Acho que não vai ficar fazendo isso. Acho que não vai ficar fazendo isso. Hum... Acho que como que eu... Ah, véi. Se eu não lutar com... Com dois, eu consigo lutar depois de novo. Isso é bom saber. Vamos ver. Vamos ver. Não. Não. 27 não. Você gasta o dinheirão caçando. Um que deu pra você. Como que eu vejo os outros, né? Foi tão focado. Um rendimento sininho. E um hand. Eu igual que o dragão sobreviva, né? Não, 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 não. Não, eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Eu tenho que passar a minha vida, cara. Será que já é? Já é. Então pessoal, esse foi o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, é isso aí, então eu só não vou falar para vocês adicionarem no Facebook, mas se quiserem adicionar aqui no jogo, é só vir aqui, é só me adicionar através disso aqui, se não tiver usado já, beleza, isso também ajuda bastante, infelizmente eu acho que não vou poder ajudar, mas, não é isso, então até a próxima. Se não é inscrito no canal, se inscreva para receber novas notícias, regaça o dedo no like, isso ajuda bastante, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário, positivo ou negativo, o que você achar melhor, só não fala a palavra de baixo do canal, por favor, morou? Também conheço os meus parceiros aí do canal, está todos os links na descrição, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Fullscreen, Skype, o que você achar melhor aí, tem aí embaixo na descrição, beleza, temos vídeo segunda, quarta, sexta e às vezes final de semana, depende do meu, minha vontade, vamos dizer assim, beleza, valeu gente, fui!